Os seres humanos não são as únicas criaturas capazes de liberar um poder explosivo quando são empurralados. O Lua Superior 4, Rantengo, foi empurralado diversas e diversas vezes ao longo de todo o arco da Vila dos Ferreiros. E em todas elas, suas emoções fortes se personificaram e acabaram se dividindo através de técnicas de sangue. Porque quanto pior for a situação, mais forte ele fica. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer todas as 7 formas do Rantengo e todos os seus poderes. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo sobre Demon Slayer. Dessa vez falando sobre todas as formas do Rantengo. Só que aqui a gente já tem vídeos falando sobre as batalhas que vão acontecer nesse arco e o ranking de poder desse arco também. E se você quiser assistir esses vídeos, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relempo. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois que o Rantengo aparece diante de Muitira e Tanjiro, ele acaba tendo seu pescoço cortado pelo Hashira. Mas assim como Giltaro e Daki, esse Oni também não morreu e acabou se dividindo em dois. Esses são o Sekido e o Karaku, os dois primeiros clones do Rantengo. Após isso, eles têm seus pescoços explodidos e se dividem mais uma vez. Resultando em quatro deles, agora com o Aizetsu e o Urogi. Esses quatro representam as emoções primárias e são os principais onis de batalha do Rantengo. Possuindo cada um sua própria personalidade e Kekijutsu. Um detalhe aqui é que o Kekijutsu de um não funciona ou não afeta o outro. Já que todos eles foram criados da mesma carne. Uma outra característica é que a velocidade da sua regeneração diminui quando eles têm suas línguas cortadas. E quando um deles, mas principalmente o mais forte, luta com tudo, deixa pouca energia para o corpo real utilizar. O que obriga ele a repor comendo outras pessoas. Karaku. Começando pelo Karaku, nós temos o Oni que representa o Prazi. Ele é o mais relaxado e descontraído de todos os clones e nunca levou a sério a batalha contra os caçadores. Na verdade, ele estava até desdenhando deles. Sua técnica de sangue está ligada ao fato de que ele pode criar uma arma em forma de folha de bordo. Chamada Uchiwa. E com ela, pode lançar uma rajada de vento ou rajadas de vento absurdas. Mas ao que parece, esses ataques só podem ser usados por meio desse lag. Por isso, a Nezuko foi capaz de utilizar esse mesmo ataque contra o Karaku após roubar o seu braço. Mas ele ainda assim pode criar mais dessas armas e alterar o seu tamanho. Agora, sobre o alcance e a potência do ataque de vento, eles variam desde um que lança o seu adversário para longe, como ele utilizou contra um Muitiro, um Vendaval capaz de destruir tudo na sua frente e até um com a potência suficiente para quase esmagar o adversário e deixar uma marca no local no formato da sua arma. Aizetsu. O Aizetsu é o Oni que representa a tristeza. Ele é o Oni mais abatido e negativo deles. Sua personalidade está intimamente ligada ao fato dele ser o mais racional e analisar os seus oponentes, descobrindo as suas forças e fraquezas e pensar em uma estratégia para acabar com eles. Seu Kikijutsu permite que ele crie uma lança pontiaguda chamada Jumonji Iari, que ele usa para estocar e cortar seus inimigos. Dentre os quatro Onis das emoções primárias, ele é o único que não tem um Kikijutsu com foco em algum elemento ou energia, mas está ligado ao seu Iari, podendo controlar o tamanho e a força dele para que o seu ataque possa atingir longas distâncias e uma velocidade absurda. Fora isso, ele sempre luta fisicamente contra seus inimigos usando o seu Iari, tanto para apunhalar quanto para cortar ou literalmente bater em seus adversários. Urogi. O Urogi é o Oni que representa a alegria. Ele é o mais feliz e sorridente deles, vendo toda aquela batalha contra os caçadores como nada mais que um jogo. A gente vê isso a todo momento quando ele elogia o Tanjiro por descobrir parte do seu segredo, ou quando ele foi capaz de revidar, mas também fica feliz com o quão forte é. Diferente dos demais, ele é o único que possui garras como arma, garras essas capazes até de destruir diamantes. Ele também possui asas que permitem voar em uma velocidade absurda, mas como descoberto por Tanjiro, ele também é o mais leve entre eles. Se não fosse, não conseguiria voar com asas tão curtas. Seu Kikijutsu não está ligado à criação de uma arma, mas sim à criação de ondas sonoras absurdas capazes de fazer o seu adversário perder os sentidos. Aliado a isso, ele foi o único dos quatro clones iniciais que mostrou a capacidade de se dividir ainda mais que os outros. Um detalhe é que cada uma dessas novas partes também possui a capacidade de usar o seu Kikijutsu, mas com intensidade e poder muito menor que o original. Além de que eles são muito fracos e morrem bem rápido. Sekido O Sekido é o Oni que representa a raiva do Hantango. Ele geralmente é visto com raiva e irritação com as ações dos caçadores ou dos seus próprios clones. Sua intenção era resolver a batalha de forma objetiva sem demorar ou brincar com seus inimigos, e sempre se irritava com as ações dos seus irmãos ou quando eles eram subjugados pelos caçadores. Ele também é o que podemos chamar de líder das emoções primárias ou até o irmão mais velho, dando ordens e tomando a dianteira da batalha em diversos momentos. Mas também é aquele responsável por absorver seus irmãos quando necessário para a criação do clone mais forte do Hantango, mesmo que os outros clones não queiram fazer isso. Seu Kikijutsu também está ligado à criação de uma arma, nesse caso uma Kakarar, que ele usa como um meio para lançar descargas elétricas absurdas em seus adversários. Assim como o Karako, ele só é capaz de lançar essas descargas mediante esse Kakarar, e por isso sempre pode criar uma nova arma quando precisar. As descargas elétricas que ele cria têm uma grande área de influência, podendo acertar diversos inimigos ao mesmo tempo, e quando seus adversários são atingidos ficam paralisados e até podem perder a consciência, ou então ficam imóveis quando recebem uma descarga elétrica contínua. E se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento para você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre a terceira temporada de Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. E vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Zohakuten. O Zohakuten é o clone mais forte do Hanteng. Esse clone é criado como resultado do pescoço do corpo real e está quase sendo decepado. Quando isso acontece, o Sekido, considerado o líder das emoções primárias, absorve todos os seus irmãos à força. Diferente de antes, quando ele se dividia para ficar cada vez mais forte, aqui os quatro acabam se unindo para criar um novo Oni. Esse aí é chamado de Zohakuten. Um Oni com corpo de criança, mas com todos os poderes dos anteriores. Assim como o Sekido, ele também tem um rosto raivoso e é poucas ideias em relação aos seus inimigos. Também carrega tambores em suas costas com o kanji que representa o ódio. Ele é rancoroso e se enfurece com facilidade, considerando quem fizesse mal ao seu eu mais fraco como verdadeiros vilões. De todos os clones, ele é o que mais se mostrou inteligente, percebendo a estratégia dos caçadores em se dividir e procurar seu corpo real. Ou quando ele rapidamente identificou a constituição corporal anormal da Mitsuri e logo decidiu que iria devorar ela por sua carne de alto padrão. Sua presença tamanha é que quando apareceu diante dos caçadores, o Tanjiro se engasgou com sua própria respiração e sentiu um aperto no coração só de olhar nos olhos dele. Sua técnica de sangue está ligada ao fato dele poder manipular toda a madeira na flora ao redor. Para isso, só precisa tocar em um dos tambores nas suas costas. Além disso, ele pode moldar essa madeira para criar cabeças de dragões que podem morder ou engolir seus alvos. Inicialmente, ele só cria cinco deles, mas após lutar contra a Mitsuri, mostrou-se capaz de ampliar ainda mais o tamanho e a quantidade de cabeças criadas. De início, cada uma das cabeças podia se estender por mais ou menos 20 metros, mas se isso não fosse o bastante, ele poderia criar novas cabeças dentro das já existentes e estender ainda mais esse alcance, sem contar que ele também pode criar inúmeros chicotes capazes de atacar seus inimigos. Como Zohaku tem a junção de todas as emoções primárias, ele também tem a capacidade de usar todos os kekijutsus deles, e ainda pode fazer com que cada cabeça de dragão possa usar essas habilidades. A gente pode ver os dragões lançando raios como o Sekidou, rajadas de vento como o Karako, ondas sonoras como o Urogi, e lança como as lançadas pelo Aizetes. Um detalhe é que com o Zohaku tem, essas habilidades se tornam absurdamente mais fortes. Os ataques lançados por eles são tamanhos e tão rápidos que o Tanjiro nem conseguiu usar suas respirações. Os ataques elétricos lançados poderiam, quem sabe, fritar uma pessoa. As ondas sonoras foram capazes de estourar os tímpanos do Tanjiro e fazer com que ele perdesse os sentidos. As rajadas de vento eram tão poderosas que ao atingir a perna do Tanjiro, deixou uma das suas pernas incapacitadas durante o resto da batalha, além de que poderia lançar consecutivos ataques de lanças em uma velocidade absurda. Um outro detalhe é que se esses mesmos kekijutsus forem lançados pelo corpo real do Zohaku tem, ganham uma força tamanha que são capazes de dizimar o corpo dos seus adversários. A gente vê isso quando ele lança uma onda sonora absurda a queimar roupa na Mitsuri e se questiona do porquê o seu corpo não ficou em pedaços após esse ataque. Urami. O Urami é um moni que representa o ressentimento do Hanten. Ele tem a mesma aparência do corpo real, mas pode se tornar muito grande quando pressionado. Diferente do original que sempre tem expressões tristes, esse tem uma expressão furiosa. A gente pode dizer que esse é o corpo falso do Hantango cuja tarefa é enganar seus inimigos ao pensarem que o corpo real foi morto. Mas também manter o corpo original em segurança dentro do seu coração e repor as energias, caso necessário, comendo outros humanos. Com uma personificação do ressentimento, ele não conseguia entender e até sentia raiva de ser perseguido. Ele sempre questionava o porquê o Tanjiro estava tentando matar ele se era inocente de qualquer acusação. Sua técnica de sangue está ligada ao fato dele crescer o seu corpo anormalmente para que o corpo verdadeiro se esconda dentro do seu coração. Mas também ganha força para quase esmagar a cabeça do Tanjiro e seu pescoço se torna mais rígido, impedindo uma decapitação inicial. Além disso, ele pode continuar vivo ao ter o seu pescoço ou mesmo após o seu pescoço ser cortado. E ainda pode absorver humanos pela sua carne. Geralmente ele é usado como isca para ter seu pescoço cortado e assim criar os clones das emoções primárias. Assim como aconteceu no início do arco quando ele foi cortado pelo Muichiro, já que o corpo real não pode ter o seu pescoço cortado e é bem pequeno. Hantengo Para fechar, nós temos o corpo real do Hantengo que representa o medo. Ele personifica seu verdadeiro eu, sendo pequeno do tamanho de uma folha, covarde e agitado. Ele passa a maior parte do tempo chorando e se escondendo de tudo e de todos ao seu redor. Sua primeira habilidade está na sua furtividade, ou capacidade de esconder sua presença como um Oni. Como aconteceu no início do arco quando Tanjiro, que consegue sentir a presença de um Oni a quilômetros de distância, e o Muichiro, um dos Hashiras mais fortes, não sentiram a sua presença. Além disso, como o corpo principal, que nunca deveria ter seu pescoço cortado, ele tem uma durabilidade absurda, capaz até de quebrar uma espada Nichirin e tancar balas do mesmo material das espadas como se não fosse nada. Mesmo o Tanjiro, com a sua Nichirin vermelha com combustão de sangue, teve dificuldades para cortar um pouco do seu pescoço, e quando o efeito do sangue passou, ele não conseguiu mais cortar. Também podemos citar seus reflexos absurdos, capazes de se esquivar do corte de um Hashira ou do Hinoka Mikagura do Tanjiro. E se ele ficar encurralado, possui velocidade suficiente para correr uma maratona, deixando os caçadores para trás. Seu Kikijutsu está ligado ao fato dele criar clonescios como personificações das emoções que ele sentiu anteriormente. O gatilho para isso é ter seu pescoço cortado, o que gera dois novos clones, e se eles forem cortados mais uma vez, gera mais dois. O ápice da sua força está em quando sua configuração é de quatro clones. Cada um possui uma personalidade e um Kikijutsu característico. Mas se seu corpo real for encurralado, ele pode juntar os quatro Onis iniciais e criar um único clone mais forte, com o poder de todos os outros. E se ainda assim existir a possibilidade de ter o seu pescoço cortado mais uma vez, ele cria um clone falso para enganar seus inimigos, e aí se esconde dentro do coração desse clone. Então ao todo podemos dizer que ele se divide em sete clones, e eles só vão morrer se o corpo real tiver seu pescoço cortado. Se não acontecer, eles vão se regenerar infinitamente e nunca vão morrer. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você acha que o Hantengo é o mais forte desse arco, e se você acha que ele tem um Kikijutsu mais apelão da obra. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre a terceira temporada de Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando os dois vídeos aqui na tela final para vocês. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!